E o bagulho mudou, puti puti picou Acaba que no rodo o bagulho só andou E na vida que levou de sucessagem Eu que eu que eu vou curtir o peixão lá do Antares Cheguei no Cesarão, convoquei os irmãos Pra ir pra ir curtir o bumbar e tudo o cristão Lá 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 lá, não tô de sacanagem Na zona oeste é Cesarão o Oriente Lá 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 Só isso, é o que eu falo, é o que eu falo Lá 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 lá, lá 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 E o bagulho mudou, puti puti picou E o bagulho mudou, puti picou